Oi gente, está começando mais um episódio da série Elas na Ciência. O nosso programa estreou no dia 11 de fevereiro, data definida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E desde então, toda semana nós apresentamos para vocês a trajetória de uma professora pesquisadora aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos conhecer a professora Nikellen Acosta Witter. Ela é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em História do Brasil pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Suas pesquisas de mestrado e doutorado centraram-se em História da Saúde e das Práticas de Cura. É autora do livro Dizem Que Foi Feitiço, As Práticas de Cura no Sul do Brasil. Atualmente é professora do Departamento da História da Universidade Federal de Santa Maria e dedica-se à investigação de questões que envolvem gênero e a história das mulheres na época contemporânea. É também escritora com várias obras de ficção publicadas. Nos meus primeiros dez anos de carreira eu me dediquei especialmente à História da Saúde, trabalhando com curandeirismos, com práticas de cura e com pandemias, que foi o meu doutorado. E depois disso eu passei a ter outros interesses e desde então eu venho trabalhando com História da Leitura, mas também com a questão dos estudos de gênero, que é algo que tem motivado bastante dos meus trabalhos, em função do qual eu tenho coordenado já nos últimos cinco anos o Grupo de Estudos de Extensão Universidade das Mulheres, o G1, que é um grande grupo aberto que tem essa intenção de levar a maior quantidade de conhecimento como forma de mulheres e também homens, meninos, entenderem o que são esses estudos de gênero. É uma espécie de cruzada contra uma quantidade muito grande de ignorâncias sobre o que representam e o que são os estudos de gênero, que são sim uma área cientificamente comprovada em quase todas as universidades do mundo. Em algumas universidades, inclusive, existem departamentos apenas para os estudos de gênero. A pesquisadora ressalta que, neste ano, em função da pandemia, as reuniões do Grupo de Pesquisa que ela coordena passaram a ser online, o que possibilitou que diversos alunos de várias regiões do país pudessem participar. Bom, nesse período de cinco anos, a gente tem já uma grande quantidade de pessoas que passaram ou continuam no grupo no último ano virtualmente, mas isso, inclusive, nos permitiu abranger mais pessoas fora do espaço de Santa Maria. Então, hoje, nós temos pessoas que participam do grupo brasileiros, mas que moram nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, e que, sempre que podem, estão participando e debatendo conosco, trazendo informações, buscando outros estudos científicos para a gente poder pensar a questão do gênero na história e como isso tem sido levado em conta nos últimos anos pelas pesquisas. Grande parte do trabalho da pesquisadora está voltado para os estudos de gênero, o que, para ela, é uma forma de se aproximar da comunidade. O G1, Grupo de Pesquisa coordenado por ela, estava trabalhando, antes da pandemia, na criação de um museu itinerante sobre a história das mulheres. E mostrar para as meninas, mais do que a ideia de que, bom, a partir de agora há mulheres na ciência, mostrar que nós sempre estivemos dentro dessa história. Nós fizemos parte da construção do conhecimento humano durante toda a trajetória humana no planeta. e apontar essas mulheres que foram silenciadas ou esquecidas dentro dessa construção do cânone científico. Então, por isso, levar essas figuras para dentro das escolas. Acho que essa conversa entre as ciências e, principalmente, uma maior abertura das universidades, que é onde se produz conhecimento e onde se produz ciência nesse país, para as escolas é uma forma de incentivar as meninas. Acho que, justamente, esse ponto da questão dos estudos de gênero é o grande mote do meu trabalho hoje. É o que eu me sinto estando num contato mais próximo com a comunidade. Agora, neste último ano, de 2020, eu fiz uma DCG, na qual a gente trabalhou com justamente as inovações dentro da história das mulheres e a reivindicação de uma nova narrativa na questão da história, uma narrativa inclusiva e não mais essa narrativa que nós temos, muito centrada no masculino, tido e apresentado como sujeito genérico, o que definitivamente não é. E esse trabalho agora, como essas aulas ficaram gravadas em função da pandemia, a gente está liberando elas de forma gratuita no canal da pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Santa Maria para que mais pessoas tenham acesso a esses estudos e a essas informações que são resultado de 60 anos de pesquisa dentro das universidades em função das questões que envolvem as mulheres, mas também, a partir da inclusão de uma ideia de estudos de gênero, pessoas do mais amplo espectro em termos de orientação, sexualidade e mesmo identificação de gênero na história. Os estudos de gênero são a área de pesquisa da professora Nikellen, o que reforça ainda mais o tema do nosso programa, a presença das mulheres na ciência e nas mais diversas áreas de estudo. Eu acho, e eu tenho dito isso constantemente, inclusive por conta do meu trabalho em estudos de gênero, que ser uma mulher cientista e se reconhecer como cientista, e eu sempre tive isso muito forte, mesmo vindo da área de humanas, o que a gente às vezes encontra uma certa resistência das pessoas em aceitarem isso, e as pessoas vindas dessa área como cientistas, sim, eu sou uma cientista, eu penso em ciência o tempo todo, e eu penso a partir de métodos, eu penso a partir de outros pensadores e pensadoras a estabelecer esta posição, se colocar nessa posição de ser, sim, uma cientista, para mim já é uma postura, eu não digo revolucionária, mas uma postura política, sim, política no sentido de que é marcar posição, é estar num lugar preciso e se dizer eu sou parte disso, eu defendo isso e eu entendo o mundo a partir desta visão de mundo, né? E a ciência tem muito a nos dar e a nos dizer. Eu sou, inclusive, uma defensora de uma interseccionalidade cada vez maior entre as áreas de pensamento e entre as ciências propriamente. Eu tenho, inclusive, dentro do G1, a gente tem trabalhado no sentido de circular por outros centros, não só dentro do nosso centro de ciências sociais e humanas, mas, ou o centro de educação, mas ir até o centro de tecnologia, conversar com o pessoal da saúde, da comunicação, fazer essas trocas. E eu ainda acho aulas muito incipientes, eu acho que a gente tem que fazer mais, eu acho que a gente tem que costurar em todos os caminhos possíveis, porque, por mais que seja difícil, às vezes, a conversa, nós partimos de um mesmo ponto, que é o ponto de um método científico, evidências, observação, análise, e a outra parte tem que ser justamente a troca, né? Para estabelecer essa linguagem comum entre as ciências e, com isso, melhorar a nossa existência no planeta, mas também preservar o que nós temos em termos de planeta. E a história tem um papel nisso, que é dar essa base a partir da reconstrução do nosso passado e mostrando que, toda vez que não se levou em conta as questões que não eram apenas os interesses de uma classe ou de um grupo, as sociedades e as civilizações entraram em derrocada. Outra área que a professora Nikelin se dedicou foi o estudo das pandemias, curanderismos e práticas de cura, o que, diante do cenário que estamos vivendo, torna-se ainda mais impactante, e fez com que, em 2020, ela retomasse os estudos sobre pandemias. E uma das coisas que eu mais fiz nesse último ano foi justamente retomar as minhas leituras e os meus trabalhos da época do doutorado, me atualizando para poder falar e comentar e pensar o quanto o estudo das pandemias no passado podem nos auxiliar a compreender os trajetos que uma pandemia global, como a que nós estamos vivendo, viveram até se instalar enquanto processo sistêmico e irão se desdobrar para o futuro. O trabalho da professora Nikelin e diante de um momento de pandemia reforçam ainda mais como as pesquisas desenvolvidas dentro da universidade são importantes para a nossa sociedade e contribuem para o desenvolvimento científico do nosso país. Mais uma história muito inspiradora que passa aqui pelo nosso programa. Eu volto na semana que vem com mais um episódio da série Elas na Ciência e o nosso encontro é às 8 da noite aqui na TV Campus. A gente se vê, até mais! A gente se vê, até mais!